Ô Adriano, tá me ouvindo? É pança É pança Ô Adriano, tá me ouvindo? É pança É pança Pô, se entregou no finalzinho, morreu no gás? É pança É pança Ô meu Deus, que bem Morreu no gás? É pança O que é? Ronaldo É pança Tudo foi bem, bico É pança Ô Adriano, tá me ouvindo? Uou Ronald 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 Brilha muito no Corinthians Ronald